MÚSICA MÚSICA Dormirse en la cama Darse grisar en tu alma Altoncito en el club No en hoica Blu 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 Relato en sitio en el gusto danza Cuando estudio en la escuela Pajarita se cuide botim Quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Deixe falar um ratoncito Se quiser ser minha amante Deve ser alta e delgadita Lunes, Martes, Rádio, Ratones, Pesas Mielcores, Jueves Todos, todos Lunes, Martes, Rádio, Ratones, Pesas Mielcores, Jueves Pajarita 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 Com o pele Ratoncito Eu gostei Quando estudia na escola Pajarita se cuide botim Quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Deve falar com um ratoncito Se quiser ser minha amante Deve ser alta e delgadita Lunes, martes, rádio, ratões, peixes Rádio, rádio, miércoles, jueves Rádio, todos, todos Rádio, lunes, martes, rádio, ratões, peixes Rádio, miércoles, jueves Rádio, rádio, rádio Rádio, 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 rádio Rádio, 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 rádio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL